Bem-vindo à prática de meditação caminhando. Hoje vamos praticar com as sensações do corpo enquanto andamos. Como muitos de nós fazemos pequenos trajetos andando diversas vezes ao dia, a meditação caminhando é algo que se pudermos nos lembrar de fazer em nossas vidas, nos dará muitas oportunidades de praticar meditação diariamente. Também podemos escolher fazer uma sessão de prática simplesmente andando e estando consciente sobre as sensações no corpo ao andar, de preferência no local sem muitas distrações para não se perder logo no início da prática. Mas aos poucos, ganhando confiança, essa é uma prática que poderemos fazer a qualquer momento que estivermos nos movendo. Para começar, você deve encontrar um lugar onde você possa caminhar em uma velocidade normal. Pode ser um corredor na sua casa ou você pode escolher sair e andar na rua. Comece ficando de pé, parado por um momento. E enquanto estiver de pé, sinta como a consciência está permeando todo o seu corpo e que existe uma qualidade de saber, de estar consciente que se estende às sensações de seu corpo. O contato com o solo, de solidez, a postura, tensões pelo corpo, gravidade, peso ou talvez talvez uma sensação leve. Qualquer sensação presente apenas deixe a consciência iluminar o que for. Agora, comece a caminhar com os olhos abertos e simplesmente fique atento às sensações do seu corpo enquanto caminha de maneira normal. você pode perceber que seus pés tocam o chão ou qualquer outro lugar do corpo onde as sensações são evidentes na parte inferior das pernas ou na perna inteira. pode ser uma sensação do corpo se movendo pelo espaço ou das sensações gerais pelo corpo. não há necessidade de se concentrar muito, tudo o que você precisa é de um leve toque de consciência a quaisquer sensações presentes de movimento ao andar. se estamos no corredor e chegamos ao final do corredor, simplesmente esteja consciente sobre as sensações ao voltar e continue andando. não há necessidade de ter um foco rígido nas sensações. é uma consciência suave, a consciência descansando com as sensações dos movimentos. ao andar, há outras experiências acontecendo. é importante não bloquear nenhuma outra experiência que esteja acontecendo enquanto você caminha. dentro do campo visual e dos sons, apenas permita que a consciência se conecte com as sensações de movimento. deixando a experiência do caminhar acontecer a cada momento. sensações surgem, são reconhecidas e desaparecem novamente. o movimento e as sensações mudando. descanse a consciência nas sensações. é completamente natural se perderem imagens ou sons enquanto você caminha. apenas reconheça que isso está acontecendo e gentilmente traga a consciência de volta as sensações do seu corpo durante o movimento, durante o caminhar. observando como a mente está presente, depois se perde, depois volta. você pode experimentar e ver o que o ajuda a conectar-se e estar consciente com a experiência de andar, se são os pés, as pernas ou todo o corpo. apenas tendo um senso de presença ao andar, consciente sobre essa experiência, sentindo o caminhar. nada de especial e nada a ser criado. apenas estar presente, consciente sobre as sensações do caminhar. mesmo havendo outras experiências ao seu redor, mesmo havendo outras experiências ao seu redor, apenas deixe elas ocorrerem, consciente sobre os movimentos. sem andar para chegar a algum lugar, apenas saber que está andando, sentir o andar. Durante esta prática, podem ocorrer sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras. Todas as três apoiam igualmente o reconhecimento da consciência. permita as sensações surgirem, serem reconhecidas e desaparecerem novamente, conectando-se com a consciência. ao chegar ao final da meditação andando, pare por um momento e observe as sensações em seu corpo enquanto você fica de pé. Além disso, aprecie o tempo que você reservou do seu dia para se envolver nessa prática e cuidar do seu próprio bem-estar. Lembre-se que essa é uma prática que podemos fazer várias vezes ao dia. aproveitando as oportunidades enquanto anda de sua cadeira até a impressora, ou se levanta para pegar um copo d'água, ou andando na rua. todos esses podem ser momentos de prática. Espero que a prática traga benefícios a você. a gente que esqueça de se levantar para pegar um copo d'água,